Então meu pessoal, tá pra cair um temporal muito forte aqui na minha cidade Mas nós estamos precisando ir no mercado Porque tá faltando uma coisa muito importante aqui na minha casa Vamos lá enfrentar isso aí Olha gente Olha só a aguaceira que tá caindo aqui Não é fácil Olha só Muita chove, donde chove É pra largar tudo Olha aí Mostra a estrada lá Mas daí caminhando Olha aí Nossa Olha a enxergada Olha só gente, olha Olha a aguaceira Estamos chegando em casa, mas ainda tá chovendo Olha só como chove minha gente Vou mostrar aqui meu novo rancho, meu lago aqui no fundo Dá pra pescar Dá pra pescar Eu crio jacaré Crio tudo aí Crio criação no meu Pantanal aqui É um Pantanal mesmo Nossa Olha gente, olha Olha só Olha só Olha só A chuva foi tanto que ela largou o quintal Pessoal, olha o que a chuva fez Acabou com o pé de acerola Estava carregadinho Estava carregadinho Pra gente fazer suco nesse verão Mas chover é muito importante A gente precisa muito da chuva pra sobreviver Igreja Mas chover É muito importante É muito importante